O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara No meu coração, cantando de você Ele só voltava a ter quando você aparecer Então volta logo, gata meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Dá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara E essa é mais uma pra tomar cachaça Então volta logo, gata meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Dá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Eu quero conversar com toda minha Suas personalidades Murilo, atualização Primeiro a que me traz Então quer dizer que você era infeliz Nosso relacionamento? Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro A mesmo tempo, Aracajú Agora eu quero falar com o seu Eu contava comigo Contava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Sua louca Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Quais são elas? Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes E aqui me traia que é solteira Que cê não é mulher de verdade De verdade Música Agora eu quero falar com o seu Eu contava comigo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes E aqui me traia que é solteira Que cê não é mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes E aqui me traia que é solteira Que cê não é mulher de verdade De verdade E aqui me traia que é solteira Ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Tem um arranjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque a água mora Pra cima, pra cima, vem! Se cê não quiser nada sério Eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o tempo Eu não sou bagunça Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não teme o tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra O boa nem o laut Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água mora, serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o termo, eu não sou bagunça Ou porra nenhuma Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Amara que ele te leve pra viajar Lá pra torre F onde você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco Te traiça o carro, te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas seja te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre F onde você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco Que faça amor contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Amara que ele te leve pra viajar Mas seja te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O que eu mais quero é te amar na praia Ah, disse, eu te amo bem na tua cara Ah, no meu coração Tô cantando de você Ele só volta a bater Quando você aparecer Quando você aparecer O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz, eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah E essa é mais uma pra tomar cachaça Tô achando avaitardo Na rua Onha pra ele Beijo o coração de vocês Tamo juntas O meu coração Perguntando de você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Tá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Brasil e a banda Bruna de São Feria Nada foi planejado Mas eu já tinha escrito a história da gente Até o quarto de visita tá tão diferente Tá tão linda essa barriga crescendo Já tô vendo chiquinho Murilo, atualização Não posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais de um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando O enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais de um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando O enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Tá tão linda essa barriga crescendo Já tô vendo chiquinho Já tô vendo chiquinho de gente Pela casa correndo Não posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais de um dono O enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais que um tono Não tô dividindo, eu tô multiplicando Um lixo ao lado do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Beijo, Chocobon Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção, vem, em direção Em direção Pega as tuas coisas e vem morar A minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens todo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos Um volante Um volante Em direção Em direção A lua E essa aqui é mais um do repertório que machuca Na de São Ferinha Duas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós só somos humanos Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção à lua Pensado demais, velho Coloca o capacete e quer ser mais uma pedrada Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Eu me dediquei Eu me dediquei Eu e você contra o mundo Eu enfrento todo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrento todo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Deixei uma gaveta exavada pra guardar seus esquecidos Quanto cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Por boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Você vai ficar Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Valia nada Valia nada Só batonsada Só batonsada Na minha boca Mudou esse cara Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas 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 Música Não tá me fazendo bem, não consegue fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu, nem risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meu por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não Solte a voz, vem, vem, o erro não tá em você Vem, vem, eu sou sua pessoa, agora eu tenho que ter a sua mãe Foi eu ser de outra, parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não exercer Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não exercer Não tá me fazendo bem, não consegue fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu, nem risco Aracaju, Aracaju, vem Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meu por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não Solte a voz É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não exercer Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não exercer Nada me faz Nada me faz Nada me faz Chama Chama pra brincar Procurei, encontrei Meu amor, minha cara a metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, na minha Sou pássaro noturno, na minha júlia Sou pássaro noturno, quer ser meu pai Procure entender porquê Eu sem você já não dou Nem sei voar Na mãozinha lá em cima da cajunha prime Joga lá em cima, vem, vem, vem Todo dia eu quero, todo dia espero Só você, vem, só você, vem Vai valer a pena, tem que valer Vai valer a pena mudar essa cena Murilo ou atualização Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Vai valer a pena mudar essa cena Minha vida é meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É pra bater o paredão Sou pássaro noturno, quer ser meu pai Procure entender porquê Eu sem você já não dou Nem sei voar, nem sei voar Nem sei voar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Vai valer a pena mudar essa cena Vai valer a pena mudar essa cena Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo Só você Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É que não sempre fala, Caju É que não sempre fala, Caju É, se mais só gosta dos cachaceiros Pesado de um lado É pra bater, bater no paredão É pra bater no paredão É pra bater no paredão A Bússia da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecido aí num bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas trezinhas Ou cheia de sotaque no interior Acordando sorrindo com o bom dia Opa, cara fechada de um mau humor Que solta o camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti Eu ganho a dor da loteria Chanto que tem sorte Sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Onde você me escolheu Usa páginas, soja voz, né? E sobre ser feliz E o que é isso? E o que é isso? E o que é isso? Que coisa linda, Aracajana, Sergipe E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você É pra dançar, Aracajana, beijar o amor Falando frentemente umas trezinhas Ou cheia de sotaque no interior Acordando sorrindo com o bom dia Opa, cara fechada de um mau humor Que solta o camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti Eu ganho a dor da loteria Chanto que tem sorte Sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz